E aí Toma E aí E aí Ua Mas pegou Eu nem sei se eu liguei Na porra Ah Ela levou Olha A moto Vem pra frente A moto Se ela der Bota dentro Bota a vara pra lá Tá Eu vou mexer na minha Tá Até a vara assim Tá Eita Tava pronta Para trocar A de isca Bem Que ele falou que era quem pegava Recolhe um pouco Recolhe um pouco Tá Tá Pera aí Tá Tá Vou recolher Não muito Só um pouquinho Quando subir tu tem que controlar Não tem a calma Não tem a calma Não tem a calma Vai Sabe um jeito de calma se aguenta Não traz muito pra cá Só tenta virar a cabeça dela pra cá Que quando ela vir pra cá Eu vou embocar ela Assustou ela Vai Vai Calma Que banho Eis que ainda tá forte Calma Tá Deixando ela muito pra cá Amor Relaxa Deixa que ela tá cansando Na hora que ela ver o passagem ela sai Mas ela não sabe É E aí E aí Cadê o Tom? Ahahahah Tem que ver se tá gravando Tá Aaaaaa Meu Deus do céu Olha aí Aaaaaa 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 E aaaaaa 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 Meu Deus Vai ter que trocar o líder Tá filmando? A medida tá traída Carol? Vamos Aaaaaa 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 Que coisa linda Alegroizado 72 Deixa eu tirar umas fotos da tararina da Carol Vamos soltar então? Vamos soltar Vamos soltar pra lá de cá? Vai qualquer lado Aqui O alicáter Quase tá na Na mão Tá na mão A gorducha Indicação Do guia Cuidado que ela vai ter uma força Toma Tá preocupada com o que? A gente fica preocupado né? Bora pra mais F니다 Fak No Não O Te управou A F Não Se Só Она Obrigado.